Pode, sem problema. Um gasto menor. Até um gasto menor, não? Tem só o laboratório. Não tem que comprar vetrinhas. Falava de um gasto no começo de 100 mil, 150 mil, não? Entre impianta elétrica, hidráulica... Nem isso. Bem chinchando bem, nem isso. Não, eu vejo um obstáculo no começo que é a questão da divulgação e da comunicação, porque a partir do momento que o cliente não consegue ver o produto, não sabe do que está falando, você tem que um pouquinho fazer uma divulgação até oferecendo sei lá, fazendo alguns eventos, alguma coisa de modo que, enfim, começa a conhecer outro produto, se o produto tem um bom custo-benefício, é de qualidade, etc. É uma boa apresentação, um bom serviço de delivery, aí, com certeza, não vejo nenhum problema a fazer delivery. Se não é uma pizza, assim, que fica pizza e pizza, depois eu provo uma vez, né? O sorvete é um pouquinho mais, tem aquela coisa sentimental, aquela coisa de provar, aquela coisa, né? Lembra o sabor da infância, não sei o quê, enfim. mas tranquilo que dá para fazer. Temos o nosso aluno, lá em Lima, do Peru. Ele está fazendo só. É verdade, é verdade. O Marco, o Marco está praticamente, não? Tem uma máquina, tem um ultracongelador, está trabalhando, não? Uma mesa de trabalho, trabalha só com delivery, está funcionando muito bem, ele está muito satisfeito. É, mas ele começou assim, na verdade. Ele começou a produzir, começou a fazer muita divulgação, mandando sorvete, degustação, tal, degustação direto. Aí, o cara faz um produto realmente muito bom, ele preza pela qualidade, a gente sabe que ele escolhe todas as matérias-primas, veio fazer consultoria presencial, sozinho com o Mirko, em Brasília, ficou aqui uma semana, então, realmente o rapaz, se dedicou e está obtendo, é verdade, está obtendo resultados muito, muito interessantes. Bacana isso, é verdade.